Um grave acidente na BR-280 no Planalto Norte catarinense tirou a vida de um motorista. Acompanhe então na reportagem. O acidente aconteceu entre um caminhão e um carro. Foi no domingo, por volta de 6h30 da manhã, no bairro Lençol, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. Com a força da batida, os veículos pararam no início de uma ribanceira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Rio Negrinho, quando chegaram ao local na BR-280, o motorista do carro já estava encarcerado e sem sinais vitais. A vítima tinha 45 anos. Já o condutor do caminhão não se feriu. Até o momento, não foi divulgada a dinâmica do acidente. É um acidente lamentável que tirou a vida de um motorista. O motorista que morreu nessa ocorrência foi identificado como Maurício Drevec, de 45 anos de idade. Ele era servidor público e tesoureiro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negrinho. Em comunicado, o sindicato lamentou a morte do tesoureiro e informou que não tem expediente hoje por causa disso. Na internet, a gente viu que amigos e familiares se despediram do Maurício e disseram que ele tinha um coração nobre e, por onde passava, sempre cativou a todos. Claro que a gente manda as nossas condolências, o abraço de toda a equipe da Tribuna do Povo. Infelizmente, mais uma morte envolvendo trânsito em nossa região.